Oi gente, eu sou a Fanny e trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês o rap do Thor Vingadores Ultimato. Eu ainda sou digno. E gente, finalmente assisti o primeiro filme do Thor. Então agora já vai fazer mais sentido pra mim ver essa música. Eu vou entender mais ainda agora. E também, tô assistindo alguns filmes, tá? Dos Vingadores. Assisti o primeiro filme dos Vingadores. Assisti também Homem de Ferro 1, 2 e 3, se não me engano. Eu acho que eu já trouxe rap de quase todos os personagens dos Vingadores. Só vai tá faltando o rap do Hulk, que inclusive eu já gravei também. Vai sair em outro canal, que é o segundo canal que eu criei. E se vocês quiserem ver, vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link. E também vai tá no final desse vídeo. E vai tá também nos cards aqui pra vocês verem, tá? Vai lá assistir. E é isso gente, sem mais enrolação. Vamos para o react. Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos do Spotify nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Barulhinho de chuva no fundo. Essa música é focada só nesse acontecimento, né? Sério? Sério? Nossa! Arrampou a cabeça e o braço. Esse Minuto 6, essa palavra aí é o que? O martelo dele? Nossa, que legal essa música. Muito brava. Mas eles me ofereceram uma chance de acabar com isso e consertar tudo. Essa é minha chance de provar que eu posso fazer algo certo e que eu nunca fui um minuto. A joia da realidade está no passado. Como eu faço isso e estou... O que aconteceu com o Thor? Que eles pensaram que ele poderia ser um inútil. Aconteceu alguma coisa. Eu preciso saber. A mãe dele foi morta. Spoiler. A mãe é a pessoa mais sábia de agar. O futuro não foi generoso comigo. Mas eu preciso voltar. Eu fui destinado a ser quem eu sou. E é pra não parar de me lamentar. Pra eu superar tudo o que aconteceu. Existem outras pessoas que eu preciso ajudar. Porque eu não sou mortal. Eu sou Deus. Se é guerra o que quer. É guerra que terá. Raios no céu. De tempestade. Vão te eletro. Vão te eletro. Vão te eletro. Vão te eletro. Nossa. Eu não tinha ideia do quanto ele era forte. Olha o que ele fez. Provocou raios no céu. Será que essa é a última forma dele? Do seu poder? Ficou muito legal ele falar no Deus do Trovão. Sério? Ele também era digno de erguer? Continuos observando e voar. Ah... Então o Shark morreu, né? Fiquei curiosa agora pra saber o que foi que o Thor fez. O pessoal falou que ele não era dito. Ele era inútil. Tá, agora eu vou assistir que nem louca todos os filmes dos Vingadores. Pra chegar aqui nesse último filme. Ultimato. Pra tentar saber o que que aconteceu que as pessoas começaram a falar que o Thor era inútil. E por que que ele falou que um Deus também tem depressão. Não sei o que que aconteceu, mas eu tô bem curiosa pra saber. São coisas que eu só vou descobrir depois que eu assisti o filme. Tem um rap aqui do 7 Minutos. Que é focado nesse filme. Que é com todos os personagens que eu gostaria muito de ver. Se vocês quiserem, deixa o like aqui pra me saber. Comenta aqui também. Que aí eu já trago pra vocês. E é isso gente, o react de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau.